Mais uma vez aqui no município de Bilar, agora aqui na sede do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no gabinete da entidade que está aqui ao nosso lado, que é a Bina Bina, vamos conversar um pouco sobre essa luta, essa constante, né? Esse desejo de fazer o melhor pelo homem e pela mulher do campo que são responsáveis pelos alimentos que chegam às nossas mesas Iniciando essa entrevista, nós estamos vendo aqui a boa estrutura aqui do sindicato Como você comenta essas iniciativas, sobretudo no tocando aos convênios com serviço odontológico, também exame de vista Essa prática tem sido feita aqui, não é Bina? Com certeza Eu estou aqui desde 2009, né? Entrei aqui em 2009, esse é meu terceiro mandato Peguei o sindicato, posso dizer acabado A estrutura era muito fraca, muito precária Para nós não tinha telefone, não tinha computador Era tudo simplesmente acabado Mas graças a Deus, quando eu entrei, tentei trabalhar um pouco mais Em favor dos agricultores Porque se os agricultores pagam os seus direitos, eles têm que ter os seus direitos É um direito deles ter cobrado, né? E graças a Deus, eu até hoje, eu me sinto muito feliz O pouco que eu tenho feito em defesa desses agricultores tão sofridos Sou filha de agricultor, moro em um assentamento Numa área que a gente recrutou dez anos Fui presidente de associação por vários anos, antes de eu entrar aqui Sou filha de agricultor, no qual eu tenho muito orgulho Que graças a Deus, meus pais ainda hoje é vivo Moro junto deles E assim, o trabalho constante que a gente tem no dia a dia com esse agricultor não é fácil Porque hoje eles pagam aqui uma taxa de R$17,00 mensal Com esses R$17,00 mensal, eles têm direito a médico Nós temos aqui um médico todos os sábados Que é o doutor Antônio Ele é um médico, assim, clínico geral, né? Ele atende aqui todos os sábados Temos também uma última dentista Que é a doutora Josalva Temos também advogado Para defender a causa dos direitos do trabalhador, que é o principal Nos casos em que o benefício for negado O sindicato auxilia o associado Orientando o procedimento para que ele possa recorrer Isso, verdade Também a gente deixa os agricultores assim Porque assim, a gente sabe que hoje tem advogado Para tudo quanto é lado O que mais tem hoje é advogado Eu não posso obrigar um agricultor, um trabalhador rural a dizer Não, você só pode botar o seu processo com o advogado do sindicato Não, a gente deixa o agricultor livre Para ele escolher o advogado que ele precisa A preocupação do sindicato é mais um tocante aos atravessadores Isso, que tem demais O atravessador hoje está fazendo um trabalho muito ruim no município Porque a gente orienta o agricultor E por trás vem um atravessador E termina acabando com a imagem do sindicato A gente tem que estar muito atento Sem falar que também prejudica o segurado Com certeza, prejudica muito o segurado E também eu vi a questão aqui sobre medicamento A gente tem aqui o medicamento desde 2010 Que eu achei de necessidade de fazer isso pelos agricultores Por quê? O senhor sabe que hoje muitos agricultores pertencem Então se o sindicato puder ajudar esses agricultores E foi o que eu vi Que eles precisavam Nem toda hora os postos têm medicamento Essa iniciativa é pioneira, né? Porque nós andamos todo o Nordeste brasileiro E não vimos essa iniciativa em nenhum dos sindicatos Se existe, não chegou ao nosso conhecimento Portanto, parabéns ao sindicato STTR aqui Do município de Pilar Inclusive lembrando também, Bina Que nós recentemente, em recente entrevista Na FETAG com o presidente da FETAG Liberarino Ferreira, nosso querido Camopim Ele falou muito sobre a dinâmica dos sindicatos E parabenizou aqueles sindicatos Que atuam ao exemplo de Pilar Que tem uma atuação marcante no estado da Paraíba Então a sua mensagem a esse povo maravilhoso Ao homem, à mulher do campo E, de modo geral, para um futuro melhor Um futuro mais promissor O que eu tenho para dizer para os agricultores É que eles continuem contribuindo com o sindicato Qualquer informação que eles precisarem Procure o sindicato e não o atravessador Porque o sindicato, se eles pagam o direito deles Então ele tem que ter a informação do próprio sindicato Do presidente, da secretária, da tesoureira Que é os que trabalham aqui atuando Porque é aqui que eles têm o direito deles Não procurar atravessador Não procurar terceiros Que prejudica muito Porque o sindicato, ele quer o quê? Ele quer o bem do agricultor A gente vê hoje esse governo de Chaten Que está aí acabando com o direito dos agricultores E está sendo uma polêmica muito grande Porque o que eles dizem? O próprio agricultor, às vezes, vai na conversa dos outros E diz, não, eu não vou pagar mais o sindicato O sindicato vai acabar E a gente sabe que a gente está lutando Para que o sindicato não acabe E, graças a Deus, primeiramente O apoio da FETAG Do nosso presidente Caboguinho Que, para mim, ele é uma ótima pessoa Aprendi muito com ele Muito Porque quando eu entrei aqui Eu era uma simples agricultora Uma simples Presidente e associação Que é totalmente diferente Você trabalhar com 15, 20 famílias Do que você trabalhar para um município É verdade? E eu parabenizo muito Caboguinho A toda a equipe da FETAG Meus parabéns E parabéns aos nossos agricultores E eu vou fazer um milagro de fete E eu vou fazer um milagro de fete